Hoje, dia 9, terça-feira, sol numa dinâmica aliança com o Urano. Esse encontro que se inicia hoje inaugura um ciclo mais prolongado de mudanças, porque está ativo no mapa da Lua Nova, portanto, prevalece até a próxima Lua Nova do dia 9 de fevereiro. Temos um mês pela frente. A palavra de ordem dessa dupla é dinamismo. Portanto, o que estava parado, o havia retrocedido, estava em compasso de espera, ou ainda travado, não importa os movimentos que a gente fizesse, pois agora foi destravado e desobstruído. Essa é uma energia de liberação. Nós que desamarram e se soltam. Mudanças de experimentações são enxergadas, ficam assim na nossa cara, e são facilitadas. Portanto, conscientize-se, mire no que e onde você queira ser e fazer diferente. Para ter resultados diferentes. Efeitos diferentes nessa área. Os astros conspiram a favor e sinalizam caminhos abertos para mudanças. E mais, aguarde boas surpresas e reviravoltas positivas para situações que você já havia perdido as esperanças. Não é que o jogo muda, o jogo vira e o placar muda. Novas forças entram em ação, removem obstáculos e mudam a direção dos ventos. Agora, a favor, conta aqui para mim, deixa aqui registrado o seu comentário, porque me interessa saber o que você gostaria que fosse diferente, ou gostaria de fazer diferente, ou atrair situações diferentes na sua vida, e que você conseguiu nesse dia. Ou melhor, você tem um mês todo para conseguir isso, porque esse ciclo só orando está na Rua Nova. Me conta aqui o que você está conseguindo mirar, focar e ter retornos diferentes. Eu quero saber. Você quer saber sobre o ano de 2024, né? Quem é que não quer saber? Como é que vai ser esse próximo ano? Anota aí na agenda, amanhã, dia 10, estou avisando, com antecedência, na véspera. Quarta-feira, às 18 horas, eu vou estar fazendo o primeiro bloco da palestra sobre previsões 2024, pela plataforma Zoom. Pode ver aqui na descrição do vídeo como é que vocês se inscrevem para a palestra. Vão ter dois blocos. Amanhã, quarta-feira, dia 10, e na próxima segunda-feira, dia 15. Aí, cara, vai ser sobre o Brasil. O negócio vai ferver. Lembrando que a palestra vai ficar gravada, de modo que você vai poder assisti-la quando puder, no seu tempo. Estou esperando você lá.